Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Com esse versículo, nós estamos iniciando mais um programa da Igreja Pentecostal Jovanice. Eu convido você agora para juntos, nós estarmos meditando na Palavra de Deus. Nós vamos estar meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Vamos falar sobre o jovem rico. A Bíblia diz o seguinte, E eis que aproximou-se dele um mancebo, e disse-lhe, Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele diz, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guardes o mandamento. E disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um cameiro pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Aos homens, isso é impossível, mas a Deus, tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. E Jesus disse-lhes, Em verdade vos digo que vós, o que me seguirdes, Quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, Também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, Por amor de meu nome, Receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, E muitos derradeiros serão os primeiros. Então é importante nós meditarmos na palavra de Deus, Que pode transformar vidas e corações. Nessa passagem que nós acabamos de ler, A Bíblia diz que Jesus estava passando por ali, E apareceu-lhe um jovem, E fez uma pergunta para Jesus. Ele disse, O que farei para conseguir a vida eterna? Primeiro Jesus disse para ele, Por que você me chama de bom? Bom é só um que é Deus. Então nós temos que pegar cada texto, Cada versículo, Cada palavra, E pensarmos naquilo que Jesus falou. Então o jovem disse, Bom mestre. Mas Jesus disse, Bom é só um que é Deus. Então nós podemos meditar, Meditar nisso aí. Quando é, Que uma pessoa pode se tornar boa? Que nem Jesus ali com o homem, Ele disse, Bom é só um que é Deus. Mas chega um momento, Por exemplo, Em João 10, Versículo 11, Jesus disse, Eu sou o bom pastor, E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então exatamente quando nós abrimos o nosso coração, Então exatamente quando nós abrimos o nosso coração, E deixamos a presença de Deus entrar em nós, Nós podemos fazer coisas boas, Mas não para nos exaltar, Mas para exaltar o nome do Senhor na terra. Então o próprio Jesus, Ele disse, Eu sou o bom pastor, E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em Mateus 12, 35 e 36, Jesus disse, O homem bom, Tira boas coisas do seu coração. Então exatamente, Quando nós deixamos a presença de Deus entrar em nós, Nós podemos sim, Fazer coisas boas, Algo que é agradável a Deus. Então todos nós precisamos da bondade de Deus em nós. Como Jesus, Ele buscou a presença de Deus, Antes de Ele iniciar o ministério, Ele passou 40 dias no deserto, Jejuando, E assim Ele recebeu algo sobrenatural de Deus. E não é diferente com todos nós, Quando nós buscamos a presença de Deus, O Espírito Santo traz algo bom, Para implantar em nossos corações. E isso aconteceu com os discípulos, Durante o ministério terreno de Jesus, Ali aquele grupo de homens e mulheres, Eles começaram a buscar, A presença de Deus. E eles puderam fazer coisas boas, Coisas maravilhosas. Mas, É a presença de Deus, Que nos leva a fazer coisas agradáveis, Coisas boas. Para quê? Para exaltar o nome do Senhor na terra. Pois assim aconteceu com Pedro, Aconteceu com Mateus, Com Paulo, E outros mais, Que, Ali se colocaram na presença de Deus, Para fazer coisas maravilhosas. E é exatamente o que Jesus quis responder para esse jovem. Bom é só um que é Deus. Mas chega um momento, Que o próprio Jesus se declara bom. E ele diz que, O homem pode se tornar bom também, Quando, Ele deixa a presença de Deus, Entrar na vida dele. Então, nós vemos que tudo, Nós temos que meditar. Porque, Se nós levarmos a coisa para o lado negativo, Sim, Aí tudo se torna negativo. Mas quando nós olhamos com o olhar de Deus, Que é bom, Nós podemos fazer sim, Coisas boas. Então, Como Jesus disse, Então, Jesus, Respondendo para ele, E depois diz, Se queres, Porém, Entrar na vida, Guarda os mandamentos. Aí ele diz para Jesus, Quais? Jesus disse, Não matarás, Não cometerás adultério, Não furtarás, Não dirás falso testemunho, Honra teu pai e tua mãe, E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus aqui citou parte dos dez mandamentos. É o dever do próximo, Para com o outro. De uma pessoa, Para com a outra. Porque os dez mandamentos, São divididos em duas partes. O nosso dever para com o próximo, E o dever para com Deus. Então, exatamente, Jesus citou a parte, Visível dos mandamentos, A parte do ser humano, Que nós devemos cumprir, Para com o nosso próximo. E aí, O que ele disse? Diz o jovem, Tudo isso tenho guardado, Desde a minha irmã cidade, Que me falta ainda. Então, Ali ele fez mais uma pergunta, Para Jesus, Que na parte dos, Cinco mandamentos, O dever do próximo, Para com o outro. Ele disse, Olha, Tudo isso eu tenho observado, Eu tenho obedecido, Desde a minha irmã cidade. E ele tornou a perguntar, E o que está faltando? Então, Jesus disse para ele, Se quer ser perfeito, Vai, Vende tudo o que tens, Dar aos pobres, E terás um tesouro no céu, E vem, E segue-me. Então, Estava faltando uma coisa só agora. Quando Jesus disse para ele, Você vai, Você vai vender tudo o que você tem, Dar para os pobres, E você terá um tesouro no céu. Vem, E segue-me. Então, Essa foi a ordem de Jesus, Para aquele rapaz. O ensinamento. Mas a Bíblia diz, Se o mancebo, Ouvindo essa palavra, Retirou-se triste, Porque possuía muitas propriedades. Então, Quando Jesus disse isso para ele, Ele ficou triste. E ali, Ele retirou-se, Porque ele era, Dono de muitas propriedades. Então, Exatamente, O que faltava para aquele jovem, Completar a vida dele. É justamente, O que Jesus falou com ele. Estava faltando uma coisa só. Então, Então, Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, Eu digo que é difícil para um rico, Entrar no reino de Deus. E outra vez, Eu digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, Do que entrar um rico no reino de Deus. Então, Nós temos que meditar, Em cada passagem, Em cada palavra, Que o Senhor Jesus falou. Então, Quando aquele jovem foi embora triste, Jesus disse aos discípulos, Em verdade, Eu digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez, Eu digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha, Do que entrar um rico no reino de Deus. Então, São palavras que nós temos que pensar. Nós temos que meditar. Porque, Ao ler a Bíblia, Nós vamos encontrar, Os dois lados. A Bíblia é uma espada de dois gumes, De dois cortes. Nós vemos um assunto de uma visão de um lado. Mas temos que ver do outro lado também. Então, Jesus, Ali falando, Os discípulos ouvindo isso, Ficaram admirados, Dizendo, Quem poderá salvar-se? Eles fizeram a pergunta. E Jesus, Olhando para ele, Disse, Aos homens, Isso é impossível. Mas a Deus, Tudo é possível. Então, Exatamente, O que Jesus disse. Que aos homens, É impossível. Mas para Deus, Tudo é possível. Porque Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Ele pode transformar a vida de uma pessoa. Aquilo que era impossível para o homem, Se torna possível para Deus. Que nós vemos, Quando nós lemos a Bíblia, Abraão, Nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão era rico. Lá em Gênesis, Capítulo 13, E o versículo 2, A Bíblia diz que Abraão era um homem rico. E ele é o nosso pai na fé. Então, Quando é que isso acontece? É quando nós desprendemos dos bens materiais. Nós podemos ter, sim. Não é pecado a pessoa possuir bens materiais. Como Abraão, Como Isaac, Como Jacó. Então, Eram homens ricos, sim. Mas, A maior riqueza deles, Era, A presença de Deus na vida deles. E é isso que nós temos que entender. Quando lemos essa passagem. Que como Jesus disse, Que aos homens é impossível, Mas para Deus é possível. Então, O que Deus requer de nós, É que nós, Vivemos na dependência dEle, Buscando a presença dEle. Quando nós, Buscamos a Deus. Não importa. Se temos bens materiais, Tudo bem. Porque, Quando nós estamos falando de Abraão, De Isaac, De Jacó. Eles eram pessoas ricas, sim. Eles tinham bens materiais. Mas, Em primeiro lugar, Eles buscavam a Deus. A Bíblia fala de Abraão, Em todo lugar que ele chegava, Ele tinha uma preocupação primeiro. Levantaram o altar, Para buscar a presença de Deus. Então, Isso é importante, Nós pensarmos nisso. Que, O que Deus condena, É o apego, Aquilo, Aos bens materiais. Porque nós não trouxemos nada, Para esse mundo, E nem vamos levar. Então, Por isso, Nós temos que considerarmos, Diante daquilo que Deus, Tem nos concedido. Apenas como mordomos, Cuidadores. Então, Assim, Nós temos que entender, Que, Quando Jesus diz, Que, Aos homens, É impossível, Mas, Para Deus, Tudo é possível. Então, Quando nós deixamos, A presença de Deus, Entrar em nós, Nós podemos, Sim, Administrar, Bens materiais, Mas, Não apegado a eles, Não colocando eles, Em primeiro lugar. Mas, Como disse Jesus, Em Mateus 5, Mateus 6, 33, Buscar em primeiro lugar, O reino de Deus, A sua justiça, E as demais coisas, Serão acrescentadas. Então, Nós temos que buscar, Em primeiro lugar, O reino de Deus, A justiça de Deus, E ele vai acrescentar. Então, Exatamente, Qual era o, O problema do jovem aqui? É porque ele era preso, Naquilo que possuía. Esse era o problema dele. E Jesus sabendo, Por isso que disse para ele, Você vai, Vende tudo que você tem, Reparte com os pobres, E terás um tesouro no céu. Mas, Quando Jesus falou isso, Ele estava falando, Para aquele jovem, Desprender, Da, Riqueza que ele possuía. E ali, Como Jesus disse, Você terá um tesouro no céu. Mas, A Bíblia diz, Que ele foi embora triste, Porque ele possuía, Muitas propriedades. Então, Eu pergunto para você, Que está nos acompanhando, O que é, Que tem prendido você, Neste mundo? O que é, Que tem que deixar você, Preso, Neste mundo? Então, Exatamente, É o que nós temos que pensar. Nós vamos para um breve intervalo, Daqui a pouco, Nós voltamos. Continua conosco, No nome de Jesus. Voltamos com a mais mensagem para você. Estamos falando sobre este jovem rico, Que fez uma pergunta para Jesus. Ele tinha uma preocupação, Ele sabia que existe a vida eterna. E ele queria saber, O que é que ele tinha que fazer, Pelo alcançar, A vida eterna. E isso é importante para mim, E para você. Nós temos que saber, Que aqui é passageiro, Mas existe uma eternidade do outro lado. Mas o que vai valer lá, O que você prepara aqui. A preparação, É aqui. Porque aqui, Eu tenho livre-arbítrio, E você tem livre-arbítrio, Para escolher, Se quer ou não. E foi o que Jesus ensinou, Para esse jovem aqui. Ele tinha uma preocupação, Ele perguntou para Jesus, O que é que ele tinha que fazer, Para conseguir a vida eterna. Então, Ele sabia que existe, Uma vida do outro lado. Quando partimos deste mundo, Existe o outro lado, Esperando, Aguardando. Mas, Eu e você, Nós decidimos, É do lado de cá. Então, Jesus mostrou para ele, Primeiro, Guardar os mandamentos, Observar, Obedecer os mandamentos. Aí tem a parte, O dever, De nós para com o próximo, E, O dever de nós para com Deus. Então, Exatamente, Na parte, Dos dez mandamentos, Que é o nosso dever com o próximo, Ele disse, Olha, Isso eu tenho obedecido, Desde a minha mocidade. Aí Jesus disse para ele, Olha, Então está te faltando, Só uma coisa, Uma só. Você vai, Vende o que você tem, Reparte com os pobres, E terá um tesouro no céu. Mas Jesus estava apenas, Provando ele, Para ver, O que é que ia acontecer, Diante daquela situação. E a Bíblia diz, Que ele foi embora triste, Porque ele estava, Preso, Naquilo que possuía. E aí, Realmente, É o que nós temos que pensar. E eu pergunto para você, Você está preso, Em alguma coisa, Neste mundo? Então, Exatamente, É o que nós temos que pensar. O que é que pode nos prender, Nesta vida aqui? Aquele jovem, Eram os bens materiais, Que ele possuía. Agora eu pergunto para você, O que é que tem prendido você, Aqui neste mundo? Porque o que Deus quer de nós, É o desprendimento. Que às vezes vivemos aqui na terra, Preso, Nas coisas terrenas. Mas, Nós não vamos ficar aqui para sempre. Um dia partiremos deste mundo. E, Vai valer lá, O que nós tivermos feito aqui. Porque aqui, Nós decidimos, O que eu quero, O que eu não quero, O que eu gosto, E o que eu não gosto. E Deus respeita, O livre-arbítrio de cada um. Se eu decide, Realmente, Servir a Deus, Buscar a Ele, Em espírito e verdade, Eu posso ter certeza, De vida eterna. Então, É exatamente o que Jesus está ensinando aqui. Então, Quando Ele disse, Olha, Em verdade, Vos digo, Que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, Do que entrar um rico no reino de Deus. Quando Ele fala de camelo aqui, Ele não está falando do animal camelo. Havia ali cordas, Para amarrar os barcos, Ali, Nos postos, Onde é que parava? E aquelas cordas, Eram cordas fortes. E os discípulos sabiam disso. E camelo, Eram portas estreitas, Que existiam ali nos muros, Que era difícil ali, Passar ali com aqueles cabos. Então, Jesus está falando, Que é mais fácil, Passar uma corda daquela ali, Do que, O rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficaram admirados, E perguntaram, Quem pode se salvar? Então, Jesus olhando para ele, Disse, Aos homens, É isso impossível, Mas para Deus, Tudo é possível. Então, Eu digo para você, Se você está preso em alguma coisa, Você tem certeza disso, Está impedindo você, De ter uma vida com Deus, Uma vida abençoada, Ter certeza de vida eterna. Mas eu digo para você, Deus quer te libertar, Disso, De deixar livre, Para que você possa servir o Senhor, Em espírito e em verdade, Enquanto estamos neste mundo. Porque, Como nós já dissemos, Sobre Abraão, Isaac, Jacó, E outras pessoas mais, Que eram pessoas, Ricas, Eles tinham os bens materiais, Mas nada disso, Impedia eles, Eles não estavam presos, A nenhuma dessas coisas. A Bíblia fala também, No capítulo 19, Do evangelho de Lucas, De um homem chamado Zaqueu, A Bíblia diz que ele era rico, Mas o dia que Jesus entrou na casa dele, Ele diz, Hoje, Eu resolvo dar metade dos meus bens, Para os pobres, E naquilo que eu defraudei alguém, Eu vou devolver quadruplicadamente, O que Jesus disse depois? Hoje, Veio a salvação nessa casa, Porque o filho do homem, Vem buscar e salvar, Aquele que estava perdido, Então, O que era, Impossível, Ali, Acontecer na vida de Zaqueu, Mas quando Jesus, Entrou na casa dele, Houve mudança, Na vida daquele homem, Ele desprendeu, Daquilo que possuía, E diz a Bíblia, Que deu só a metade, E aí Jesus diz, Hoje, Veio a salvação, Nesta casa, Porque o filho do homem, Vem buscar e salvar, Aquele que estava perdido, Então, Que coisa maravilhosa, Quando nós damos lugar, Para Deus, Em nossas vidas, Nós desprendemos, Das coisas deste mundo, E aí sim, Zaqueu não ficou pobre, Ele não deu tudo, Ele deu só a metade, Mas ali, Ele alcançou a bênção de Deus, Na vida dele, E o que Deus requer, De cada um de nós, É exatamente isso, Nós vivemos neste mundo, Apenas administrando, Aquilo que Deus tem colocado, Na nossa responsabilidade, Que foi o caso, De tantos homens e mulheres, Que tinham bens, Sim, Muitos bens materiais, Mas eles não eram presos, Aquilo, Eles apenas, Administravam, Aqueles bens materiais, E é isso que Deus quer de nós, O desprendimento, Das coisas deste mundo, Porque as vezes, A pessoa está presa, Em alguma coisa, Tão pequena, Mas ele é preso, Naquilo, E Jesus disse, Aquilo que quiser, Ser meu discípulo, Jesus disse, Negue a si mesmo, Toma sua cruz, E siga-me, Então as vezes, A pessoa está presa, Nele mesmo, Ele está preso, Na vida terrena, Dele mesmo, E isso impede, Nós entrar no reino de Deus, Então o que Deus quer de nós, É o desprendimento, E como aqui Jesus está ensinando, Que não é impossível, O rico entrar no reino de Deus, Não é impossível, Mas ele tem que entrar, Na presença de Deus, E a presença de Deus, Na vida dele, Vai levar ele a ser, Uma pessoa livre, E as bênçãos, Vão continuar, Acontecendo, Então é exatamente, O que Jesus quis, Ensenar aqui, E que eu e você, Possamos tomar posse, Dessa bênção, Se você está preso, Em alguma coisa, Eu digo para você, Jesus quer te libertar disso, As vezes a pessoa está presa, Num vício, E ele tem vontade, As vezes até de deixar, Mas as vezes ele não consegue, Mas eu digo para você, Se você tiver em conta com Jesus, Como o teu Zaqueu, Você também pode ficar livre, E receber a bênção de Deus, Receber a libertação, A transformação de Deus, Na sua vida, E é isso que Jesus veio fazer, Então Pedro, Tomando a palavra, Disse, Eis que nós deixamos tudo, E te seguimos, O que receberemos? Disse-lhe Jesus, Em verdade vos digo, Que vós que me seguiste, Quando na regeneração, Do filho do homem, Se assentar no trono, De sua glória, Também vós vos assentareis, Sobre doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel, Então Pedro perguntou para Jesus, Que eles tinham deixado tudo, Pedro por exemplo, Era pescador, Juntamente com André, Que era irmão, E Tiago e João, Era esse grupo de pescadores, Eles deixaram tudo, Para seguir Jesus, Então eles desprenderam, Daquela profissão, Que eles exerciam, De pescadores, E eles deixaram tudo, Para andar com Jesus, E Jesus disse para eles, Olha, Vocês que tem deixado tudo, Quando na regeneração, Quando eu sentar no trono, Vocês vão assentar também, Sobre doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel, Então essa é a recompensa, E ele disse mais, De todo aquele que tiver deixado, Casas, Irmãos, Irmãs, Pai, Mãe, Mulher, Filhos, Ou terra, Por amor do meu nome, Receberá cem vezes tanto, E herdará a vida eterna, Então exatamente, O que Deus requer, De nós, É o desprendimento, Como Jesus falou aqui, Da recompensa, De todo aquele que tiver deixado, Mas esse deixar aqui, Não quer dizer que você vai largar sua casa, Vai largar tudo para trás, Não, É amar menos, O amor primeiro, A parte principal, Tem que estar ligado a Deus, Então exatamente como ele disse aqui, E todo aquele que tiver deixado, Casa, Irmãos, Irmãs, Pai, Ou mãe, Mulher, Filhos, Ou terra, Por amor do meu nome, Receberá cem vezes tanto, E herdará a vida eterna, Então nós vemos aí que, O propósito de Deus, É que nós tenhamos uma vida abençoada, Aqui na terra, Sim, Podemos ter, Sim, Os bens materiais, Mas apenas, Administradores, Não ter como donos daquilo, Porque nós não trouxemos, E nem vamos levar nada daqui, Agora o importante, É que nós sirvamos a Deus, Em espírito, E em verdade, Porque, Grandes personagens, Homens e mulheres de Deus, Eles tinham sim, Bens materiais, E quando lemos a Bíblia, Nós vamos encontrar isso, Eles desprenderam, Nós tínhamos uma mulher, Chamada Abigail, Ela era casada, Ali, Eles eram fazendeiros, Homens, Ali, Aquele casal era rico, Dono de muitas propriedades, Mas de repente, O marido morreu, Chamava Nabal, Ela ficou viúva, Mas o dia que Davi chegou ali, Ela teve um encontro com Davi, Ela largou tudo que tinha ali, A fazenda para trás, Para andar com Davi, Passou a ser uma das esposas de Davi, Ou seja, Ela não estava apegada aos bens materiais, Ela largou tudo para trás, Aqui Jesus disse, Que todo aquele que teve deixado casas, Irmãos e irmãs, Pai, Mãe, Mulher, Filhos, Ou terra, Por amor do meu nome, Olha bem, Receberá cem vezes tanto, E herdará a vida eterna, Então veja bem, Não é desejo de Deus, De tirar tudo, Não, Ele quer nos abençoar, Com bens materiais, Agora, O importante, É o amor a Ele, Tem que estar acima, De qualquer coisa, Desta vida, Não podemos dizer, Preso, Aqui na terra, Com bens materiais, E é isso que Jesus, Quer ensinar nessa passagem, E eu quero que você, Guarda isso no seu coração, Que, Quando meditamos aqui, Porque se nós pegar, Apenas versículos isolados, Nós vamos formar, Regras, Que não é, A vontade de Deus, Por isso, Nós temos que meditar, O texto completo, Para nós entender, O que é, Que Jesus quer ensinar, Nos nossos dias também, E é o que diz, Nesse texto aqui, Que o que Deus, Requer de nós, Que nós amamos, Em primeiro lugar, Acima de qualquer coisa, A Deus, Como diz, Nos dez mandamentos, Amarás o Senhor, Teu Deus, De todo o teu coração, De toda a alma, De todo o teu entendimento, E o segundo, Amarás o teu próximo, Como a ti mesmo, Então, Em primeiro lugar, Nós temos que amar a Deus, Acima, De qualquer coisa, E é o que Jesus, Falou aqui, Tudo aquilo que tiver deixado, O deixar aqui, É justamente, É você, Amar menos, As coisas materiais, Os bens, Aqui do mundo, E colocar o amor a Deus, Acima, De qualquer situação, E é isso, Que, Jesus quer ensinar, Para mim, E para você, E depois ele diz, Porém, Muitos primeiros, Serão os derradeiros, E muitos derradeiros, Serão os primeiros, Então, Nós vemos aí, Que muitos foram chamados, Primeiro, Mas, Às vezes, Ele demorou, Para mudar, E muitos, É chamado por último, Mas, Ele vai com todo o coração, Com todo o seu entendimento, E assim, Ele se torna, Em primeiro lugar, E é isso, Que Jesus quer ensinar, Para nós, Então, Guarda isso, No seu coração, Na sua mente, E vamos estar, Atentos a isso, Porque Deus, Quer te abençoar, Se você está preso, Em alguma coisa, Desta vida, Eu digo para você, Jesus quer te libertar, Ele veio para libertar, E trazer a vitória, Estamos chegando, Ao final do nosso programa, Que Deus, Em Cristo Jesus, Esteja abençoando você, Com toda sorte de bênção, E até o próximo programa, Se assim, Deus me permitir, Tenham todos, A paz do Senhor.